Alô galera das redes sociais, mais um vídeo aqui no muro de mãe, mais um cacho de banana Marcelo Oficial Sousa, arroba Marcelo Oficial Sousa, você que não for inscrito se inscreva no canal Acaba a marcha aqui, tirar o cacho de banana sozinho aqui O vídeo que vai na casa de mãe, e quem não for inscrito no canal, viu pessoal Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, compartilhe com os amigos Aqui acaba a marcha, aqui acaba do nordeste Não tem medo não Sacão Vou cortar o... Não rapaz, deixa eu colocar aí Olha a mão, agora eu passo a mão aí E se inscreva no canal pessoal, tirar o cacho de banana aqui Cacho de banana Só para cima de mãe, para cortar Cacho de banana Comer banana Mas banana para ficar forte E hoje vai ter bolo de banana, mais uma vez Banana boa Mais uma vez O corte da banana Hoje eu como bolo de banana Marcelo Oficial Sousa É um, é dois, é três Vai cair, vai cair, vai cair, não cair para ele, cara Não se esqueça de se inscrever no canal Mas é que tu segura no fio não, mas é que tu segura no fio não, mas é que tu segura no fio da banana, cara, que vai cair para o pôr aí Vai Segura aí embaixo, aí embaixo, aí embaixo, aí embaixo, quando tu contrasse, eu vou cair aqui, ó, aí pra cairá Se eu segurar eu caio com tudo Ele tá mais pesado do que eu, a banana Calhão, vai Dá outra lapada do saco lá Não tá nivelado não, Lu Acho que eu errei o fio Não, é gastado não Corta Nossa, você vai comer Não, não é gastado, 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 não é gastado Ah, mas ele é assim, né? Vai falando aí o fio aí para aquecer. Vocês estão vendo esse vídeo, pessoal? Não faço isso não, sozinho, não. Tem mais ajuda, não está aqui. Vai, cara. É pesado. Não, só falta. Porra. Ah, pode levar para o caixa de banana, nossa. Sim. É que é uma macho. Bate ele para cá para o banheiro, não vai. Quer que é para a macho, de vez em quando. Vamos tirar o caixa de banana, pessoal. Fecha os rois e não faça isso. Sozinho não. Vai, poxa. Puxa. Puxa. Aí. Vai quebrar minhas caia. Cai na minha cabeça. Pronto. Tirado o caixa de banana, ok? Marcelo Fissão Souza. Hoje tem bolo de banana. Tchau. Tchau.